Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu trago para vocês aqui uma tampa de gasolina Volkswagen, é um Gol G7. A gente vai desmontar ela, trocar o segredo. É bem comum também o acionador trava dela quebrar. E esse processo aqui é o mesmo utilizado para trocar ele. Primeiro a gente vai remover a tampa de plástico aí, essa tampa interna. Ela possui quatro travas responsáveis por segurar ela no lugar. Estamos tirando ela aí. A tampa em si é composta por poucas peças, como vocês podem ver aí. Essas são as quatro travas que seguram aquela peça interna dentro da carcaça da tampa. Essa, na verdade, eu acredito que seja a parte mais difícil desse processo de manutenção. Remover esse núcleo da tampa é bem chato. Principalmente a primeira vez que você está fazendo e ainda não tem uma experiência para isso. Já com o cilindro na mão, vamos remover a trava para termos acesso ao segredo da tampa de combustível. Dica importante, pessoal, quando vocês forem tirar o cilindro aí de dentro dessa carcaça de plástico, segura a trava acionadora ali, ó. Ela tem uma mola embaixo dela. Se vocês tirarem, né, desencaixarem o cilindro aí sem tacar o dedo ali em cima segurando ela, a mola vai espirrar essa peça longe. Outro detalhe interessante é que o segredo aí da tampa de combustível só possui quatro gorges. As duas primeiras e as duas últimas nesse cilindro, né, elas vêm sem segredo. E se vocês observarem bem de perto aí, esse sistema, ele só utiliza lâminas pares, ele não utiliza lâminas ímpares, como vocês podem ver. Vamos agora aí montar o segredo aí para a chave nova. E eu já vou aproveitar aí, se você está gostando do conteúdo da confraria, está gostando desse vídeo, deixa um like para a gente, se inscreve no canal aí, deixa um comentário. Isso aí sempre ajuda e fortalece aí a gente trazer mais vídeos, mais informações na área de chaveiro para vocês aí. Esmaga o like aí, então, e fortalece a gente. Não custa nada e possibilita a gente construir uma comunidade de chaveiro mais forte. Bora para a montagem aí da nossa tampa de combustível. Segurando o acionador ali com o dedo, vamos encaixar o cilindro dentro da carcaça plástica para evitar também que caso aconteça qualquer acidente, ele voe longe. Bora colocar a trava que segura o cilindro aí. Não permite que a hora que a gente puxe a chave, você tire ele de dentro dessa carcaça. Como vocês viram aí, quando você vira a chave, você puxa o acionador para baixo, deixando a tampa destravada. Vamos encaixar aí o cilindro dentro do núcleo interno da tampa e vamos pegar a nossa carcaça. O material dela é tipo uma borracha mais dura, então, ela é bem elástica, tá? Vamos colocar ela presa na morsa. Eu gosto de prender dessa maneira e a melhor forma de encaixar esse núcleo na carcaça são duas pancadas secas. Eu sempre utilizo um macete de madeira. Vou mostrar para vocês aí. Deixei até o som original do vídeo aí para vocês sentirem mais ou menos como que faz. tampa travada, a gente vai vir com a chave fazer um teste agora aí. Chave nova, segredo trocado. E o mais legal disso tudo é que esse sistema de tampa de combustível da Volkswagen, ele é utilizado desde sempre aí que lançou essa chave pantográfica. E utilizado em vários modelos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like para a gente. Um forte abraço. Fui.